Testigos em Jerusalém, em Judeia e até os confins do mundo Testemunhas em Jerusalém, na Judeia e até o fim do mundo A mãe, aunque seguramente estavam outros tão defraudados como os discípulos de Maús E mesmo que houvesse alguns discípulos tão cabisbaixos, tristes como os discípulos de Maús A mãe, continuou a convocá-los, continuou animando-os para que não perdessem a fé Diz Hechos 1, 14, Atos dos Apóstolos capítulo 1, 14 diz Eles perseveraram na oração e com eles estava Maria Maria nos convoca a estar reunidos em oração Maria está nos convocando a ficarmos unidos em oração Essa oração Foi essa oração quem os fez perseverar e esperar a graça de Pentecostes No Evangelho e Gaudium, o Papa Francisco nos diz alguma coisa Ele explica a coisa mais forte da oração de uma mãe Em o número 284 Aparece ali no número 284 E diz assim Com o Espírito Santo Em meio ao povo sempre está Maria Ela reunia os discípulos para invocá-lo E assim tornou possível uma explosão missionária que se produziu em Pentecostes Um aplauso à palavra da igreja, a palavra do Santo Padre Um aplauso à mamãe Maria que fez possível a explosão de Pentecostes Vamos aplaudir a Virgem Maria que fez possível a explosão de Pentecostes Queremos Pentecostes, irmãos Nós queremos Pentecostes Não escuto, sim ou não? Eu não estou ouvindo Quem quer Pentecostes? Quem quer Pentecostes? Permanezcamos unidos orando com Maria Amém Amém